Fala rapaziada, começando mais um videozão aqui no canal, sejam bem-vindos, meu nome é Fernando Olha essa máquina aqui na academia, pega visão nessa moto CBR 1000 Fireblade 2007, a mais era do Brasil, do meu amigo, Caissara, tá? Vocês lembram dessa moto aqui, eu filmei ela um tempo atrás, lá na indústria adesivo O Caissara tá fazendo um projeto ali de carbono e tal, e ele comentou que ele queria fazer um projeto cabuloso nessa moto E ele fez, mano, e hoje a moto tá aqui na academia, ele acabou de chegar, hoje nós vamos gravar uns vídeos aí, top E mano, pega visão nessa Fireblade, a mais linda do Brasil, não tem boca não, só Colocamos ela aqui no cavaleto, né, pra ficar um vídeo bem top pra vocês aí Dá um liga Olha que coisa mais linda E eu conto pra vocês que não acabou o projeto nessa moto aqui ainda não, tá? Vai vir escape pra ela, mas o Caissara vai contar em detalhes pra vocês aí Tudo que foi feito na moto e tudo que ele vai fazer ainda, fechou? Então, vamos chamar ele aqui Olha ele aí Olha ele aí Fala com a galera aí E aí, o que vocês acharam aí, galera? Na moto, ó, como é que ficou? O que vocês acham que precisa mexer aí? Ô, ficou assim, não tem nem palavra, cara, pra falar Conta pra galera, o que que foi feito aquela vez no Lourinho e o que que você fez depois do Lourinho? A gente mexeu em algumas partes aqui, né, em carbono As partes aqui em carbono no Lourinho E minha vontade era, já como eu tinha que fazer uma revisão na moto E aproveitar a moto desmontada E fazer uma repintura, só pra dar uma repaginada mesmo Não que a pintura tava ruim, né? Mas só pra dar uma repaginada mesmo Deixar a moto mais novinha E o diferencial que a gente fez, né? A gente usou tudo em pintura Não colocamos adesivos, né? Rapaziada, parece até mentira Mas isso que vocês estão vendo Não é adesivo, mano, é pintura O cara é brabo demais que fez essa pintura aqui Ficou perfeito, mano Perfeito Você passa o dedo aqui, ó Você vê que não é adesivo Olha os detalhes Isso aqui foi o Lourinho que fez Carbono 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 Aqui foi para a lama também Rapaziada, agora eu vou contar pra vocês O que que o Caissara fez Depois daquele vídeo que vocês viram no Lourinho Manopla Domino Protetores em carbono Com esse detalhe dourado Manete Também Deixa eu ver aqui Você trocou essas peças aqui também ou já tinha? Já tinha Já tinha Nós fizemos a nodização, né? Das bengalas aqui Isso, as bengalas eram outra cor Agora tá douradona Nossa Você tá doido? Os freios, né? Os freios, apintou o disco Também Ele trocou os parafusos da moto Tudo douradinho Agora vocês podem ver Ficou assim Sem palavras, cara A moto O farol também dela Ele deu uma polida nesse farol O farol ficou zero Tá? Cristalizou também a pintura? Não, pintura Só o polimento, né? Porque a pintura é nova Mas tá assim Os outros parafusos Estava com uma moto É mais velha um pouco de ano Vai escurecendo, né? Não estava ferrujado Mas estava escurecendo A gente se encorrou Todos os outros parafusos Todos eles Aqui, ó Os com motor, tá vendo? Para ficar mais novo Não quis cromar Não tem um regalá A gente só deixou o original mesmo Mas deixou o novo Eu não sei se na imagem Tá dando para vocês O tanto que a moto Tá nova, mano Você tá doido? Olha aqui Até carbono tem aqui, ó Então, rapaziada Nós compramos uma bolha Também para a moto Mas a bolha Ele falou que não ficou legal, né, Caissara? Ah, não gostei não, cara Ela veio baixa aqui, ó Entendi Eu resolvi deixar essa mesmo Então, rapaziada A moto tá assim O projeto que ele pretende Fazer nessa moto agora É o escapamento, né, Caissara? É Agora nós vamos fechar o escapamento Fazer o remato, né? Isso Essa moto, ela tem um difusor, né? Quando eu comprei a arma de ativo Eu não tirei Mas a ideia agora é remover, né? Remover esse difusor E deixar só o escapamento mesmo Uhum Rapaziada, essa moto Ela... Até esse RR aqui, mano Olha que RR mais lindo, velho Nossa Você tá doido? Tudo original As cores, né? Não ficou fora dos adesivos Então bateu tudo original Tudo original Tudo original As entradas de ar Na moto As entradas de ar No carbono E a telinha A gente revitalizou ela também Rapaziada Aqui, ó Tudo original, ó Todos os adesivos Que saem de fábrica Tá? O cara manteve Eu vou falar com você O cara tá de parabéns, viu, Caissara? É, trabalha bem, né? Ó Então, rapaziada Ah, é Esquecemos de mostrar Os pneus Dois pneus Relação Nova Corrente dourada Corrente de pista, né? Usado na moda de pista aí Corrente race É... O que mais que foi feito assim? Os pneus novos, né? Ah, é Pneus novos, rapaziada Lá no Daniel Colocamos o Rosso 4 Que é o mesmo que eu tô usando A minha moto Pneu top Eu fiz track day Com ele E não me passou susto Hora nenhuma Olha aqui, galera, ó A moto é impecável E essa moto tá com Eliminador de rabeta Tá bem bonita Tá com escapamento Original E, ó Você pode ver Original Tá? A setinha que é integrada Na lanterna Na frente também, ó Bem bonita Então, rapaziada Essa moto aqui É a moto dos sonhos De muita gente aí O Caissara Me contou que Ele Nem tava dormindo direito Pensando nessa moto Essa moto ficou parada Três meses Pra fazer isso tudo, rapaziada Enquanto isso A gente comprando Peça na internet, né? Isso Algumas coisas que a gente Não achava A gente precisou comprar Na internet Mas, é Não foi só feito Ser repaginado Na antepuntura Foi feita a revisão Mais completa que tem Até foi além, né? Porque eu mandei desmanchar Tudo Deixar só o quadro Só o quadro E, dia a dia Eu fui acompanhando O processo Com o mecânico Junto com o montane E foi montando A gente abriu o mapa Da moto lá O manual dela Foi montando tudo Dentro do padrão original Né? Pra não ficar Nada fora Nada alterado E refizemos a moto toda Foi praticamente uma Reconstrução E esquecemos de contar Que as rodas foram pintadas Também Sim As rodas também Nós pintamos elas Já tínhamos elas, né? Porque a moto já tinha sido Pintada algumas vezes Aí fica dando camada de tinta Em cima de camada de tinta A pintura não fica tão perfeita Aí a gente já tínhamos Colocamos ela no alumínio De novo E fizemos a repintura Pra ficar Top E a pintura bem vizinha A moto tá suja Eu peguei chuva Aí tá Tá suja, mas Rapaziada Sabe uma coisa Que eu acho impressionante Que eu não consigo entender Como que pode Uma moto dessa Em 2007 Vim com amortecedor Direção eletrônico De fábrica Igual a 600RR Que eu tinha Era original E como que pode Uma moto hoje Em 2023 Sair Sem isso, mano Uma moto de 70 Igual a 636 74 mil Não tem amortecedor Direção eletrônico É tipo assim Não dá pra entender O que é que as marcas Entendem disso Porque é uma moto 2007 Essa moto Ela só tem um controle de tração Ela tem ABS? Não, né? Não, não tem ABS Ela só tem gestão E o O motorcedor de direção mesmo Então, rapaziada É uma moto É uma moto Muito fácil de domar As Fireblade Eu já falei isso aqui A Fireblade É a moto mais fácil De pilotar Que existe Entendeu? Depois dela É a Kawasaki ZX10 Então Estou falando de mil Tá, rapaziada? Então, galera É uma moto assim Que é braço, mano É braço E Vocês não tem noção Como que o amortecedor eletrônico Salva Salva demais E aí Nós estamos ansiosos De ir para o Milhão Race Amanhã, né Caissara? Vamos juntos Já estou Expectativa já Isso aí E rapaziada Nós estamos indo agora Lapa Ducati O nosso brother Vai tirar a V4S Zero quilômetro Hoje Eu conversei com ele hoje Ele não está nem dormindo, galera Pensando na moto Ele falou que vai colocar a moto Na sala dele Igual o Caissara faz também Colocar na sala Isso Então, galera Eu Eu dei a ideia Para o Caissara aqui De ele Levar Essa moto lá no Romo O Romo vai tirar aquilo ali Vai fazer o link Direto Até lá atrás Aquela ponteira Eu Se fosse minha Eu colocaria a ponteira Caprovic Tá Eu acho que essa moto Vai ficar top E vocês aí Que estão vendo esse vídeo agora Quiser dar alguma dica Para o Caissara também De ponteira aí Que vai ficar top Sugestão Vai ficar legal aí Quem já tem Ou conhece Vai ficar legal Nessa pegada aqui Sai de baixo do banco Isso Eu queria mandar um salve Também para o brother lá Que tem uma dessa aí Também vermelha Que a gente encontra Lá no Milhão Direto Um salve para ele aí E é isso aí, galera Tamo junto Espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Eu estou muito feliz Pelo Caissara É muito bom você ver Seu amigo conquistando Assim As paradas Deixar a moto Do jeito que ele queria E é isso aí Deixa muito like Quantos likes Esse vídeo merece Que aí, Sara? Nem sei Vou roubar E iludir Mais ainda O canal já é E eu queria agradecer Vocês por estar Acompanhando o canal Até aqui Temos 21 mil inscritos Estou feliz demais E é isso aí, mano Tamo junto Deixa muito like Se inscreva no canal Compartilha com seus amigos Aqui, Godfireblade E é isso aí Valeu